Agora nós vamos para a praia porque é o seguinte, nós estamos mostrando aqui o alargamento da faixa de areia em Canas Vieiras. Essa obra vai ser inaugurada na sexta-feira e agora outras praias de Florianópolis também podem receber a mesma obra, ou seja, podem ter a faixa de areia alargada. Alargada e a gente está falando da praia dos ingleses, né Fernando? Vamos para lá então? A Ana Vaz está por lá para mostrar como é que a comunidade recebeu declaração do prefeito Jean Loureiro Ana Vaz aqui no SBT Meio Dia para você, no SBT Meio Dia desta segunda-feira, dizendo que outras praias podem receber. Ele citou a armação do Pântano do Sul, Cachoeira do Bom Jesus e a praia onde você está. Como é que está a faixa de areia nesse momento? Está precisando? Maria Esther, será que a faixa de areia lá nos ingleses está precisando? Eu acho que está precisando, né Fernando? Só de ver aqui a gente já consegue entender essa situação e o porquê desse alargamento aí, né Ana? Conta tudo para a gente. Bom dia. Bom dia para você, Maria, Fernando e a todos que nos assistem aqui no SBT Meio Dia. Pois é, né? Está aí. Tivemos a fala, a confirmação então do prefeito Jean Loureiro ontem, enquanto acompanhávamos a visita lá na praia de Canas Vieiras. Informação dada então pelo prefeito Jean Loureiro e também pelo secretário de infraestrutura, Walter Galena. A confirmação de que outras praias também devem receber o projeto de alargamento, assim como Canas Vieiras também recebeu. E entre essas praias, então, a Praia dos Ingleses também já está com um projeto previsto. E segundo o secretário Walter Galena, é prioridade entre esses projetos. A Praia dos Ingleses é sim uma das prioridades. Vocês me perguntaram se é uma necessidade de fato por aqui. Quem, a gente conversou hoje pela manhã com várias pessoas, já tem dito que sim, né? Que aguardam esse projeto há muito tempo também. Que é uma reivindicação da comunidade e também dos turistas que vêm por aqui. Pra vocês darem uma olhadinha, olha só. Terça-feira, dia de sol, praia lotada por aqui. Olha o tamanhinho que a gente tem aqui de faixa de areia, gente. O pessoal tem que ficar um pouco amontoado, não tem muito o que andar aqui até chegar ao mar. Realmente, a faixa de areia por aqui é bem estreitinha. E a gente fala ao vivo, então, bem do canto sul, né? Que é justamente a região que mais preocupa, né? Que mais é prioridade diante desse projeto, então, de instalação das obras de alargamento aqui na Praia dos Ingleses. Hoje pela manhã, a gente ouviu, então, o secretário Walter Galena falando sobre esse projeto, então, focado aqui na Praia dos Ingleses. Vamos ouvi-lo. A Praia dos Ingleses, realmente, além de ser uma praia que tem a maior quantidade de gente, de turista e de moradores, nós estamos falando em mais de 50 mil pessoas, especificamente a Praia dos Ingleses, a parte sul dos ingleses, ela está realmente, talvez seja o local que mais está se precisando do engordamento de praia depois de Canasieiras, que é a parte sul, que praticamente não tem mais areia, a água já está batendo praticamente nas pedras. E esse é um estudo que o prefeito nos solicitou para ter mais urgência, então, é um estudo que nós já estamos fazendo para depois contratar o projeto, depois do projeto executado, solicitar licenças ambientais junto ao Instituto Meio Ambiente de Santa Catarina. Está aí a fala, então, do secretário Walter Galena, dizendo que é prioridade, sim, a Praia dos Ingleses para receber esse projeto de alargamento, então, da faixa de areia, mas não é a única praia que deve receber esse projeto aqui na capital. Ele listou ali Cachoeira, né? A armação também é uma prioridade, eles disseram. Beira Mar Norte, a própria Beira Mar Norte, que os estudos já estão bastante avançados ali, já iniciaram os estudos, inclusive já contrataram o projeto de engordamento que deve receber a praia, a área ali da própria Beira Mar Norte. Vamos ouvir o que disse também o secretário Walter Galena sobre essas outras praias que também devem receber esse alargamento. Canasveira está aí. E depois dessa efetivação do engordamento de Canasveiras, outras praias estão fazendo suas reivindicações, e reivindicações pesadas, como, por exemplo, ingleses, principalmente a parte do sul dos ingleses, que não tem mais areia ali, a água já está batendo direto nas pedras, eles estão fazendo essa reivindicação justa. O próprio Jurerê estão fazendo essa reivindicação, a Cachoeira do Bom Jesus, e também, já mais antigo, a Praia da Armação. Hoje, o prefeito nos determinou, inicialmente, fazer os estudos, já estamos fazendo esse estudo de todas as praias, para depois contratar os projetos, talvez ainda neste semestre. Obviamente que esses projetos não são baratos, mas talvez ainda neste semestre a gente possa contratar os estudos. Está aí, então, expectativa de alargamento em outras praias aqui da capital, também, já com previsão de contratação dos projetos, ainda este ano, como disse, então, o secretário de Infraestrutura, Walter Galina. A gente ouviu bastante gente hoje pela manhã em relação a esse projeto de engordamento, mas antes, vou conversar aqui com um turista, ele é de Londrina, que a gente já conversou um pouco antes, que deve receber muito bem essa extensão da faixa de areia. É sim, seria bem-vindo, é isso? Bom dia para você. Bom dia, eu acho muito importante, por isso que está em uma cidade turística, que recebe visitantes do país inteiro, até mais de fora, como Argentina, Uruguai, né, e tendo mais espaço na faixa de areia, a gente ficaria mais acomodado para montar as barracas, os guarda-sóis, não ficaria, assim, todo mundo imprimido, né, acho muito importante. Conhece outras praias aqui da capital ou somente aqui nos ingleses? Eu conheço outras praias, sim, já passei por várias, já. Canas Vieiras já esteve por lá? Já estive. Lá agora recebeu o projeto de alargamento, que deve ir para cá. Ficou muito bom lá. Tá certo, está aí a opinião dos turistas, né, eles que também aproveitam, enchem aqui as nossas praias durante a temporada de verão, junto com os moradores que frequentam aqui, os banhistas, enfim, que tomam conta aqui das nossas praias aqui da capital. Vocês acompanham nas imagens, né, como o secretário, o prefeito também disse, é uma prioridade o canto sul aqui da Praia dos Ingleses, justamente por isso que vocês estão vendo aí nas imagens, né. A gente tem pouquíssima faixa de areia, pouquíssima faixa de areia mesmo aqui, especificamente no canto sul aqui da Praia dos Ingleses. Tem pontos, realmente, que são bem, bem difíceis de lidar. Vou pedir para o Neireu mostrar aqui para vocês, ó, não sei se vocês conseguem acompanhar aí nas imagens. Aqui no extremo canto sul, onde vocês acompanham aí nas imagens, a gente tem as pedras aqui no cantinho, né, bem que é justamente onde a água bate ali, por ali o pessoal passa por dentro da água mesmo para chegar aqui do outro lado. Então, é sim uma prioridade, confirmação aí das autoridades, tanto do prefeito quanto da Secretaria de Infraestrutura aqui do município. A gente ouviu outras pessoas também hoje pela manhã sobre esse projeto. Vamos acompanhar. E hoje está todo confinado aqui, essas recetas grandes que houveram nesses anos destruíram praticamente toda a praia. Então, o projeto é bem-vindo para cá? É muito bem-vindo e que ele venha o quanto antes para beneficiar toda a população e turistas, porque a nossa ilha é maravilhosa. O alargamento aqui seria bem-vindo? Nossa, muito bem-vindo para todo mundo, para quem usufrui da praia e para quem ganha com a praia, que são os vendedores, os restaurantes. Seria muito bem-vindo. Porque é nas vezes que está maravilhoso, a gente ainda não foi, mas dizem que melhorou muito, está muito legal lá. Aí a opinião, então, de quem frequenta, né, de quem utiliza aí as praias aqui de Santa Catarina, aqui de Florianópolis. Florianópolis. Então, a expectativa é que os projetos ainda sejam contratados ainda em 2020. É o que a gente espera e é o que a gente vai seguir acompanhando. Eu devolvo para vocês. Muito obrigada pelas informações, boas notícias. Então, mais uma praia ali recebendo esse processo de alargamento da faixa de areia e outras que estão por vir ainda, né, Fernando? Exatamente. A informação foi repassada para a gente pelo próprio prefeito Jean Loureiro nesta segunda-feira, que a prefeitura estuda levar essa obra de alargamento da faixa de areia, a exemplo do que aconteceu em Canasveiras, para outras praias. Uma delas, Ingleses, onde está a nossa repórter Ana Vars. Em instantes, ela volta, porque a gente vai fazer o nosso SBT Comunidade, direto da Praia dos Ingleses. Alô, Ingleses! Uma das maiores comunidades de Florianópolis. Você sabia, Marista? É na região norte. Sabia, Fernando. Sabia. Eu conheço muito pouco, confesso para você, mas às vezes que eu fui até ali, eu gostei muito da praia. E eu acho que isso vai ajudar, porque a gente sabe que é uma das mais conhecidas daqui, né? Exatamente. Alô, Ingleses!